MENSAGEM DO CÉU Queridos, há alguns anos, há muitos anos na verdade, uns 25 anos atrás, eu fui receber uma denúncia de crianças que estavam sendo escravizadas na exploração sexual e comercial ali na região do Pará. No norte, mais próximo ali, onde já está a floresta amazônica. E nós tivemos de entrar em alguns lugares bem complexos, eu estive em vários lugares ali, próximo a Paraupebas, também Carajás, estivemos ali em Serra Pelada, e ali já estamos dentro dessa região que compreende a região amazônica, da mata, não é? E eu no carro, quando nós estávamos com o nosso guia, nós não conhecíamos nada ali, não é? As estradas, queridos, a impressão que me dava é que a gente entrava no buraco e saía do outro lado. Eles falaram para nós que se chovesse, nós ficaríamos ilhados, não íamos conseguir voltar porque os buracos enchiam. E os buracos, tinha alguns buracos que davam até a altura ali de uns, sei lá, quatro, cinco palmos acima das rodas ali, cobria uma parte do carro, do veículo interessante, não é? Impossível de a gente poder caminhar sem entrar nos buracos, não é? E eu passei por uma experiência complexa que foi de conhecer uma vespa que teria mais ou menos uns três ou quatro, três vezes o tamanho da vespa que a gente conhece, três vezes o tamanho da vespa aqui, e essa vespa entrou dentro do veículo, e eu peguei um saco plástico que estava ali no veículo para tirar aquela vespa de dentro do veículo. E quando eu fui com o saco plástico para pegar no vidro de trás, eu estava sentada no banco de trás, a vespa me ferroou, ela conseguiu me ferroar pelo saco plástico. Queridos, eu senti uma dor tão intensa, uma dor tão intensa no meu dedo que eu não conseguia raciocinar, não conseguia raciocinar, aquilo ficou num estado de latência durante um período, eu nunca tive uma... eu já fui picada de abelha, eu já passei por algumas situações com picadas de aranha, entre outras coisas, mas eu nunca conheci uma dor como aquela que eu experimentei dessa vespa. Uma vespa que eu... e nós estávamos indo no sentido de serra pelada quando ela entrou dentro do veículo, não é? E o que eu vou tratar com você hoje trata um pouco sobre isso, e eu espero que você guarde esse exemplo na sua vida, porque eu quero que você possa identificar, enfrentar e resistir, vencendo ao espírito do medo. Eu quero que você compreenda o que é o medo, como você pode enfrentar, como você pode resistir e vencer, estão juntos ao espírito do medo, não é? E eu quero comparar, queridos, isso como algo, como uma ferroada, uma ferroada. Eu quero que você guarde esse exemplo em nome de Exua, porque foi o melhor modo de eu compreender o que estava acontecendo. Eu passei por uma situação, eu tinha passado por uma situação de aconselhamento, com pessoas com muito medo, muito medo, com sintomas físicos do medo, tendo noites terríveis com pesadelos, muitas coisas onde eu percebia que aquelas pessoas estavam realmente envolvidas com esse espírito do medo. E é assim que os controladores têm feito, usando a nossa energia vital para produzir o que eles desejam, não é? E eu estava bem, não passei mais por essa situação de ter medo como um pânico, desde que eu passei por aquela situação há dois anos atrás, já superada, graças ao eterno bendito seja ele, continuamente. Mas é importante que nós tenhamos entendimento que quem aprendeu a ter medo pode desenvolvê-lo em algumas situações. Eu não tinha nada para temer, nenhum aspecto de situação que me trouxesse algum terror, alguma impressão negativa sobre o que quer que seja, mas depois daquele aconselhamento, daquele tempo que eu tive com as pessoas, eu estava fazendo alguma coisa na cozinha, quando de repente foi como se eu tivesse sentido um soco no estômago, um soco na altura do estômago. A primeira coisa que me deu, queridos, foi como se me empurrasse para trás aquela força que veio sobre a minha vida, na sequência me deu taquicardia, e depois da taquicardia começou a jorrar pensamentos negativos de coisas futuras, queridos, coisas que não estão acontecendo e aquilo começou a me dominar e eu tinha de encontrar soluções para aquilo, porque racionalmente eu sabia que aquilo não estava acontecendo. eu me senti, o Eterno colocou para mim isso posteriormente, como se eu tivesse sido ferroada ali, da mesma maneira que aquela Vespa me ferrou indo para a Serra Pelada, não é quando eu fui lá ao socorro daquelas crianças que estavam ali, de uma maneira terrível, mas é impressionante como aquilo demorou para passar. E é isso que eu quero ministrar a vocês, e eu espero que o Eterno use o que ele tratou na minha vida, porque, amados, eu estou recebendo muitas e muitas comunicações de pessoas com medo do que estão vendo no céu, com medo de uma hiperinflação, medo da guerra, medo de uma nova enfermidade, medo dos preços de alimentos que estão desaparecendo, medo se vão permanecer no trabalho, medo se o casamento vai dar certo, medo se o marido não está traindo, medo se a esposa ainda ama, medo, 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 medo. Queridos, todas as situações que eu tenho visto estão pautadas no medo. Até aquilo que as pessoas fazem, muitas vezes para fazer o correto, elas fazem por medo, elas não estão fazendo porque é o correto, elas vão fazer aquilo porque elas têm medo, medo, não é? E eu queria falar para você que a primeira coisa que eu precisei fazer nessa ocasião, onde eu estive em contato com o espírito de medo, eu já estive em contato por três vezes com o espírito de apostasia, e ele é forte, ele é forte, muito forte, não é? Ele leva a questionar tudo, questionar o eterno, questionar coisas que nós temos por certo, o espírito de apostasia é um espírito extremamente perigoso, mas eu diria que o espírito de medo é aquele que mais tem sido usado para produzir o que nós estamos vivendo hoje, eu e você estamos vivendo o que nós convivemos, com qual espírito nós estamos convivendo hoje, e se você está com o espírito de medo, a primeira identidade que você precisa fazer é reconhecer o que é o medo, o medo é um espírito, queridos. Segundo Timóteo 1,7, por que o eterno não nos deu o espírito de temor? Eu vou ler como está isso no hebraico, mas de fortaleza e amor e moderação. Então, primeiramente, queridos, tome posse desta informação, para eu vencer aquilo, quando eu tomei aquela ferroada daquela vespa, eu não sabia o que ia acontecer, se eu ia morrer de dor, o que ia acontecer, mas naquele momento, aquilo dominou a minha vida, eu não conseguia pensar, em alguns momentos eu não conseguia respirar, era muita dor, não é? Então, queridos, olha que coisa interessante, eu quero ler no hebraico isso, tá bom? Segundo Timóteo 1,7, Pois Hashem não nos concedeu uma ruach de pachad, pachad é terror. Queridos, este medo, ele tem trazido, tem concedido às pessoas um terror, um terror. Entenda o que eu estou dizendo a você, em nome de Yeshua, esse medo tem vindo para fazer com que você seja escravizado, e o eterno falou acerca de outra ruach, uma ruach de fortaleza, uma ruach de amor, uma ruach de moderação. Então, a primeira coisa que eu tirei de fazer, naquele ataque, eu estava sendo assaltada da minha shalom, eu estava embaixo de um ser armado, e que me ferrou, me ferrou, e o veneno dele penetrou, mas não tem de permanecer, o veneno não tem de permanecer, o correto, o melhor dos mundos, era que nós nem sequer fôssemos ferroados, mas nós estamos sujeitos a sermos ferroados, pelo Vespão. Então, em nome de Yeshua, reconheça que a ruach, a ruach, a ruach, que é concedida, sobre este caso, é você dar uma abertura na sua vida para a pachad, a ruach da pachad, entra dentro do teu espírito, e nós precisamos ter a ruach da Gevurá, da Arhavá, da Avihana, ou seja, a ruach que vem do poder milagroso de Hashem, da coragem, do amor que procede dele, e da Avihana, que é o julgamento completo, da parte dele, para decidirmos entre as questões, com moderação, com moderação. Essa ruach, é evidente, que a ruach de Gevurá, a ruach de Arhavá, a ruach de Avihana, ou seja, de poder miraculoso, poderoso, de amor, de julgamento, vem sobre as nossas vidas, para que nós possamos recebê-lo, somente da ruach Hakodesh. Esta é a ruach que deve permear nossas vidas. Eu ou estou permeada pela ruach Hakodesh, ou estou permeada pela ruach de Pachad. Eu tenho de decidir qual ruach vai habitar na minha vida. Nós temos reações físicas, queridos do medo, assim como uma mulher apaixonada, já deve ter passado por isso, ou um rapaz apaixonado, não é? A pessoa está na presença do outro, sua as mãos, não é? O coração fica aquecido, dá uma aceleração dos batimentos cardíacos, e esse é o sentimento da paixão, ela faz isso. Mas na presença dessa ruach de Pachad, ah, meu querido, minha querida, as sensações são todas elas negativas, e todas para o mal, não é? Se nós tendo a ruach do eterno, nas nossas vidas, nós vamos ser permeados e possuídos, pelo espírito de alegria, uma ruach, que a ruach Hakodesh, que produzirá, não é? O Senhor está no meio de ti, Ele te salva, e sobre ti, Ele derramará a alegria. É isso que Ele tem para nós, por meio da ruach Hakodesh, e olha que interessante, Lucas 10, 17, quando voltam os 70, então regressaram os 70, possuídos, possuídos da ruach Hakodesh, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, ou seja, estão enfrentando espíritos imundos, e felizes, imagina, você ficaria feliz, de enfrentar um espírito imundo, será que você não teria, justamente, uma ruach de Pajad, ali, enfrentando um espírito como esse? Não, de modo nenhum, nós, podemos ceder, a esta questão do medo, porque, se isso acontecer, se você ler lá, Lucas 8, 35, Yeshua, foi lá, expulsou, os espíritos, uma legião, de um homem aprisionado, acorrentado, e todas essas coisas, e se você ler, se você ler o que acontece depois disso, preste atenção, versículo 37, de Lucas 8, todo o povo da circunvizinhança, dos gerazenos, rogou que Yeshua se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo, queridos, a ruach de terror, vai fazer, com que você expulse Yeshua, e a ruach hako, deixe, vai te encher de alegria, para que você, enfrente, o Shedim, para que você, enfrente, os espíritos, que estão querendo oprimir, a tua mente, você tem de descobrir, com a ruach, que você, quer servir, e naquele momento, aonde, veio aquele soco, no meu estômago, eu não tenho outra expressão, ataque cardia, e aí, foi para a cabeça, e os pensamentos, vinham aceleradamente, de visões, de coisas negativas, e eu, cada vez mais, estava sucumbindo, ao espírito do medo, quando eu comecei, a falar, Senhor, isto é um espírito, eu estou na presença, de um espírito, eu não lhe pertenço, eu não sou dele, esse espírito, não tem parte comigo, eu não vou ceder, a minha mente, para que faça uma cama, para que ele multiplique, os seus ovos, o seu ninho, seja feito, na minha mente, em nome de Yeshua, Amashir, Hashem, me socorre, essas coisas, não estão acontecendo, essas coisas, não são reais, eu não posso tocar, essas coisas, eu não posso ver, essas coisas, essas coisas, estão sendo semeadas, dentro da minha mente, querendo usar, a minha mente, como um ninho, um ninho de proliferação, do mal, para a minha própria vida, e aonde eu vou contaminar, muitas vidas, por meio disso, queridos, o que você tiver, dentro de você, qual rua, que estiver em você, é esta rua, que você vai proclamar, ou você vai correr, possuído de alegria, ou possuído de medo, alguém vai ter posse, da tua vida, como nós podemos, enfrentar, não é, o que aconteceu comigo, quando eu tive de enfrentar, um ataque, queridos, não tinha nada acontecendo, eu estava num dia maravilhoso, louvando Hashem, exaltando o nome dele, quando me veio, esse espírito de medo, e esse espírito de medo, pode vir, queridos, se você assistiu um documentário, se você viu algo ruim, na televisão, você falou com alguém, que tem esse espírito de medo, na sua vida, você, isso passa, isso passa, isso passa, via WhatsApp, via Instagram, isso passa, via televisão, isso passa, via ligação telefônica, isso passa, no encontro, aonde essas coisas, possam ser semeadas, na sua mente, para fazer da sua mente, um ninho, um ninho do terror, não é, um ninho de parrado, e aí, acontece que, como eu enfrentei isso, primeiramente, eu identifiquei, que eu estava, diante de um espírito, eu não estava, lidando com meus pensamentos, porque, se você começar a achar, ai sabe, eu sou negativo, você começa a atribuir isso a você, mas, se você descobrir isso, eu estou lidando com o espírito, um espírito de parrado, e eu, não pertenço a esse espírito, ele não vai me possuir, eu não vou expulsar, Exu da minha vida, eu não vou fazer, o que os gerazenos fizeram, recebendo o rei, de toda a terra, e o expulsaram, porque eles estavam, tomados de medo, o que passou, na mente daqueles homens, o que passou, na mente daqueles homens, o que fez, com que eles, expulsassem, o seu bem feitor, queridos, quantas pessoas, tomam raiva, quando são ajudadas, de vez de se alegrarem, se sentem humilhadas, o espírito de parrado, está nelas, elas, não compreendem, que esse espírito de parrado, que faz com que elas, sejam orgulhosas, olha só queridos, o medo, age como um prognóstico, de futuro, nada está acontecendo, nada, mas nós, trazemos existência, nós não conseguimos, fazer isso, pela imunar, pela confiança, no Yashem, mas nós, fazemos isso, nós, trazemos existência, desgraça, na nossa vida, nós, fazemos como Yove, o mal que nós, tememos, nós, o produzimos, nós começamos a agir, isso aqui vai ser desse jeito, isso não vai dar certo, isso vai ser deste modo, mas as escrituras, dizem outra coisa, para a gente, e eu queria trazer, a memória, o que me trazia esperança, Efésios 6,10, quanto aos mais, ao mais, sede fortalecidos, em Yashem, e na força do seu poder, eu não tinha poder, para enfrentar, aquele espírito de parrado, mas eu sabia, quem tinha, eu lembrava, queridos, naquele momento, eu sei que é uma cena, eu lembrava, daquela cena, onde as hienas, estavam lá, cercando o filho, do rei leão, do Mufasa, e aí, o menino, começa, o menino, era um leãozinho, começa a fazer, ali tentando, urrar, ali como um leão, e de repente, aquelas hienas, começam a correr, e o menino, se sente todo poderoso, ali, o leãozinho, e na verdade, quem estava atrás, era o Mufasa, o Mufasa estava atrás dele, eu falei, olha senhor, eu não sei o tamanho dessa rua, eu não sei o tamanho desse espírito de medo, que entrou aqui, ele não tem o poder, sobre a minha vida, mas, eu sei que o senhor tem poder, sobre a minha vida, o senhor tem poder, o senhor não me deu, não me deu o espírito de temor, o senhor me deu o espírito de autoridade, de poder, e queridos, quando o medo vem, você levou a picada ali, levou a ferroada, queridos, não é imediato, para você ter uma noção, a experiência que eu passei, foi tão violenta, que posteriormente, eu senti os meus braços amortecidos, quando, já tinha passado, aquele estopor do terror, ainda eu senti os meus braços adormecidos, por isso eu quero trazer a você, quantas enfermidades, quantas coisas você tem atravessado, porque você permite, ser permeado por esse espírito, de parrado, o medo necessita ser enfrentado, não na confiança, na nossa vida, olha, eu tenho o poder, eu tenho a força, nós não somos rimãe, não queridos, não é? Olha, é importante que você possa, possa compreender, que a força do poder de Hashem, está disponível para nós, se nós buscarmos, e pedirmos socorro, as escrituras dizem, que muitas viúvas, passaram necessidade, muitos órfãos, mas se clamassem a Hashem, ele viria a defendê-los, e a minha posição, e a sua posição é, Hashem, me ajude, olha, eu estou aqui igual aquele leãozinho, e eu estou com um monte de E no meu redor, eu não posso, com essa quantidade de pensamentos, eles vão me devorar, vão me devorar, mas, se o Senhor vir, ah Senhor, eles vão olhar para trás de mim, e eles vão ver o tamanho do meu rei, o tamanho do teu poder na minha vida, em nome de Yeshua, Hashem, eu sei que eu não sou órfã, eu sei que o Senhor está comigo, e aquelas palavras, foram tirando o veneno, que estava no meu corpo, eu não tenho outra tratativa, estou tratando com vocês, como Arun HaKodesh, ministrou o meu espírito, eu espero que possa, ministrar ao seu espírito também, lembre, lembre, do que o Eterno nos ordenou, e eu tomo muito as palavras para Yerushua, 1, 9, nós estamos fazendo, justamente esse curso, conjuntamente, para trazer para nossas vidas, Yerushua, ao Eterno, o Eterno disse a ele, não te ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, porque o Senhor, o nome do Sagrado, Kadosh Baruhu, o seu Elohim, está com você, por onde quer que você vá, meu querido, minha querida, a ordem que foi dada para nós, olha só, seja forte e corajoso, e não tenha medo, ou seja, seja forte e corajoso, e o medo, eu tenho de não ter, eu tenho de ter, o que foi dado, para que eu tenha, e eu tenho que tirar de mim, o medo e o desânimo, eu preciso, ter, o que o Eterno diz que eu tenho, a força e a coragem, e eu tenho de tirar de mim, tirar de mim, o medo e o desânimo, por quê? porque Hashem está comigo, se você tem certeza, que Hashem está com você, você vai então conseguir, ser forte e corajoso, e tirar de ti, o medo e o desânimo, é uma ordem, para minha vida, e para a sua vida, nós temos de lembrar, que Yeshua falou em Matityahu, Mateus 6,34, portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã, se preocupará consigo mesmo, cada dia tem os problemas suficientes, cada dia nós enfrentamos problemas suficientes, eu não tenho de ficar, conjecturando como é que vai ser, mesmo porque eu não tenho, eu não tenho como saber, se o Eterno não me mostrar, e as coisas que o Eterno me mostra, queridos, é que nós vencemos no fim, eu não olho para o trajeto, eu olho onde eu tenho de chegar, eu olho o ponto final, aonde eu tenho de dar, o duro queridos, é que os filhos das trevas, são mais hábeis, na sua própria geração, do que os filhos da luz, não é? Hitler foi preso, em Alba, ele podia estar se descabelando, com medo de ser decapitado, o que quer que seja, mas ele estava escrevendo um livro, para dominar, toda a Alemanha, guarde isso no seu espírito, tenha entendimento, no seu coração, que nós temos um poder incalculável, dentro de nós, mas nós usamos muito mal, o que o Eterno nos deu, nós temos de lembrar, de quem somos, quem somos, e Shaiá, o 43.1, mas agora sim, diz o Senhor, aquele que te criou, Iacov, que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, e eu o convoquei, pelo nome, e você é meu, nós temos de saber, de quem nós somos, eu te chamei, pelo teu nome, e você é meu, nós não somos desse espírito, queridos, como é que eu vou, ser sequestrada, sequestrada por esse espírito, pelo amor da misericórdia, Shem, queridos, eu espero nunca mais, ter de enfrentar, o que eu passei naquele dia, mas em nome de Yeshua, queridos, nós temos de estar prontos, para enfrentar, você precisa estar pronto, para enfrentar isso, lembre-se, que nós não temos de enfrentar, o medo sozinhos, Terrilim 34.4, eu busquei o Senhor, e ele me respondeu, e ele me livrou, de todos os meus medos, ele me livrou, de todos os meus medos, você, tem que pegar, os teus medos, e pontuá-los, e colocar, diante do eterno, e buscá-lo, e falar, Senhor, olha, eu estou enfrentando isso, nesse momento, está me vindo isso, 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 isso não é real, isso não é real, para minha vida, não para minha vida, não para minha vida, nós temos de resistir, e vencer ao medo, meu querido, minha querida, nós temos de resistir, e vencer ao medo, o medo, não vem avisando você, mandando um telegrama, mandando um WhatsApp, para você, estou chegando, não é, o medo, não dá uma ligação, de telefone, olha, eu estou a caminho, não é, é como, esse impacto, de uma, não sei descrever, eu, algumas vezes, eu joguei handball, era o único esporte, que eu, me dava bem, não é, e a bola de handball, quem já jogou, não é, sabe que ela é uma bola pesada, e algumas vezes, eu recebi essa bola, uma bolada, na altura do estômago, não é, e eu acredito, que foi mais ou menos, a experiência, que eu tive, naquele dia, que eu espero, que você, possa identificar, possa identificar, se o espírito de terror, está agindo na sua vida, possa identificar, se você, está com essa rua, de parrada, que não pode, permanecer em você, você não é dela, você não pertence a ela, nós precisamos, nortear nossa vida, com raciocínios corretos, queridos, como eu vejo, o mal, roubando, roubando as pessoas, de conhecer a palavra, porque se você, não conhecer a palavra, você não tem arma, você não tem espada, olha queridos, Teguinim 27.1, preste atenção, preste atenção, nós não podemos, queridos, ter a nossa vida, relacionada, somente a este mundo, o Senhor, é minha luz, e a minha salvação, em primeiro lugar, você tem de saber, se você é salvo, você tem certeza, da sua salvação, se você tem certeza, da sua salvação, você tem iluminação, para vencer o medo, e aí, você vai dizer, a quem temerei, o Senhor, é a fortaleza, da minha vida, de quem eu terei medo, se você, você recebeu, a salvação, primeira coisa, meu querido, minha querida, você precisa, ter certeza, da sua salvação, amados, do meu coração, será que eu estou, trabalhando em vão, no meio de vocês, se você, se você, não tem certeza, de que você é salvo, você não tem, experiências, de salvação, você não tem, provas, provas, de que você, é uma pessoa salva, como você, pode ser iluminado, iluminada, mas se você, tem certeza, da sua salvação, em primeiro lugar, e você sabe, que o eterno, é luz, da sua vida, então, você não, pode ter medo, de nada, nem da morte, nem dos poderes, nem da guerra, nem da fome, nem dos ventos, nem das águas, nem das trevas, nem nada, o Senhor, tem para você, uma vida, uma vida de vitória, uma vida de bondade, uma vida de benignidade, pode estar, sendo destruído, tudo ao seu redor, o eterno, não tem isso, para a sua vida, em nome de Exua, em nome de Exua, recebo, que a rua, deixe diz, o desejo dessa rua, é uma tratativa de mãe, o eterno disse, qual homem, que pedisse ao seu pai, que lhe desse, um peixe, ele lhe daria, uma aspe, de uma cobra venenosa, será que nós oramos, porque cremos, hoje tem reunião de oração, será que nós estamos orando, porque nós cremos, ou nós estamos somente, enchendo o céu, de palavras, de palavras, que nós não confiamos, o que quer, que seja, que nos tenha, tentado a ter medo, ele não pode, ter domínio, sobre nossas vidas, sobre as nossas forças, não pode haver, algo superior, ao que nós podemos suportar, o eterno sabe, o que nós podemos suportar, o eterno não permite, que venha sobre nós, algo que nós, não possamos suportar, 1 Coríntios, 10, 13, nenhuma tentação, se abateu sobre você, que não seja comum, o homem, o eterno é fiel, ele não vai permitir, que você seja tentado, além da sua capacidade, mas com a tentação, ele vai providenciar, um caminho de escape, para que você, seja capaz de suportá-la, há um caminho de escape, para o seu medo, você não pode aceitá-lo, você não pode aceitar, o ferrão, do Vespão, na sua vida, você não pode aceitar, o que seja, querido, se é um ferrão, ali de um escorpião, em nome de Exua, nós passamos aqui, por uma situação, você pode não crer, você pode não crer, você pode não crer, muitas vezes, é imunado o outro, tem que socorrer, a outra vida, o escorpião amarelo, é o pior escorpião que tem, nós tivemos uma pessoa aqui, queridos, picada de escorpião amarelo, e nós não queríamos ir ao hospital, meu marido veio, e ungiu com óleo, você via, era visível, mover do veneno, na perna daquela pessoa, e nós começamos ver, a regressão do veneno, a olho nu, você pode não acreditar, mas as pessoas, que estavam aqui, mesmo muitas delas, que não creem hoje, no que o eterno, tem feito neste meio, elas provaram, disto no nosso meio, e Shaiarro 12,2, Esquilorim é minha salvação, eu vou confiar, e não terei medo, pois o nosso Deus, é minha força, é a minha canção, ele se tornou, a minha salvação, queridos, uma das coisas, que me ajudou muito, naquele dia de terror, foram louvores, louvores, eu não liguei o louvor, eu comecei a ouvir, na minha mente, as ministrações, o eterno, usa muito, as pessoas, que ele tem levantado, aqui, com o Maruach, da parte dele, para ministrar, nossas vidas, muitas vezes, queridos, eu não ou, nós temos aqui, música de várias pessoas, mas naquele momento, as canções, que me vinham, eram as canções, que foram ministradas, neste lugar, canticos, que eu estava, na congregação, que eu estava, junto com minha família, essas canções, foram as que começaram, a vir para mim, naquele dia de terror, um dia, que eu não posso, descrever a vocês, os eventos, que sucederam, queridos, a situação, foi de uma maneira, tão intensa, que quando eu fui, deitar naquele dia, era como se, eu ainda estivesse, sobre o efeito, da guerra, que eu tinha travado, de tão intensa, tão intenso, aquilo que me sucedeu, se você não louvar, se você não elevar, não, olha, não tem, não tem como, você conseguir, tirar a sua mente, do aprisionamento, que o medo, traz com imagens reais, é real, queridos, o negócio, começa a vir, as visões, visões de coisas, só coisa ruim, acontecendo, só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim, e você pode dizer, olha, eu não tenho força, eu não tenho força, isso me veio, na hora, queridos, eu falei, senhor, como que eu vou enfrentar, um negócio desse, o senhor fala, ser forte e corajoso, eu sabia a palavra, viu queridos, eu sabia a palavra, o senhor, ser forte e corajoso, mas olha aqui, e agora, queridos, me vem um texto, de risgalos, que eu nem separei, aqui para você, aqui, não está, no meu, no meu escopo, aqui de colocar, mas é que eu estou lembrando, aos pouquinhos, tudo que aconteceu, eu me vi um texto, de risgalos, eu estou procurando, tá queridos, que me impactou, naquele momento, pelo fato, eu vou ler para vocês, risgalos, Apocalipse 3, 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto, diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e eu sei que tu tens, pouca força, porém guardaste, a minha palavra, e não negaste, o meu nome, você tem pouca força, você, porque esse texto me veio, o senhor sabe, que eu tenho pouca força, mas na sequência, me veio esse outro texto, Ishaiarro 40, 29, ele dá força ao fraco, e ao que não tem poder, ele aumenta as forças, queridos, ele pode potencializar, a sua força, ele pode ser um escudo, uma armadura, ao redor da tua vida, para que você mova, esse espírito de medo, remova, de longe da tua vida, longe da tua moradia, longe, meu marido, não gosta de chamar moradia, ele chama de acampamento, onde nós estamos, longe do teu acampamento, nós só podemos vencer o medo, com o que é oposto ao medo, o que é oposto ao medo, o que é oposto ao medo, o que é medo, o que é o antítese do medo, o que é o contrário do medo, o que que você pode fazer, somente com coragem, Terrilim, 31, 24, sejam fortes e corajosos, no coração, todos vocês que esperam ir, eu preciso de usar da coragem, eu preciso ser o simba lá, fazer uau, na frente daquelas hienas, queridos, era, olha, você pode falar, céu, você pensou nisso, o que que eu vou fazer, queridos, eu não tinha, a minha mente estava completamente poluída, de imagens, de coisas terríveis, que não vão acontecer com a minha vida, em nome de Yeshua, céu, mas o medo me vem na angústia, então Terrilim 46, 1, o eterno é o nosso, refúgio e fortaleza, e socorro bem presente, na hora da angústia, se está vindo na hora de angústia, olha, peça a força, refugia-se nele, Senhor, o Senhor não me deu espírito angustiado, o Senhor me deu vestes de louvor, queridos, tenha palavra, sabe, amados, você não consegue decorar as escrituras, tem um monte de canção que tem as escrituras, decora a canção, eu agradeço ao eterno, todo o tempo que eu tive, sendo ministrada pelos vencedores por Cristo, porque, tudo lá, tanto eles, quanto o Milad, era só Terrilim, eu tenho um monte de Terrilim, decorado na minha mente, por causa das canções que eu cantava, e Shaiahu, 41,13, pois eu sou o teu Elohim, e eu te seguro pela mão direita, diz o Senhor, não temas, eu vou te ajudar, não tema que eu te ajudo, meu Senhor amado, queridos, amados do meu coração, amados do meu coração, se vocês soubessem as coisas que a gente passa aqui, queridos, de vez de nós, acatarmos a ajuda, louvarmos a Shem pela ajuda, só termos, vermos a beleza da santidade e a Shem, eu passei por uma situação difícil, difícil mesmo, alguns irmãos acompanharam, não é, uma situação que eu falei, Senhor, e não era por nossa causa, era por causa de outras pessoas, mas eu estava, queridos, numa situação, com o meu espírito tão abatido, tão abatido, e eu falei, Senhor, o que nós vamos fazer, nós estamos com essa pessoa, atravessando essa dificuldade, nós não temos, nós não temos, pois o Eterno operou maravilhosamente, usando, o Eterno não precisa usar a vida de dez pessoas, viu, queridos, ele tem que usar a vida de uma pessoa, que tem o coração voltado para ele, que se levantou, para fazer o certo, para socorrer vidas, então eu quero muito, que você tenha entendimento, de que o Eterno veio, e agiu, não na minha força, mas na força dele, ele socorre, ele intervém, e nós temos de ter alegria, e não nos sentirmos humilhados, por precisarmos de ajuda, preste atenção, queridos, e Chaiarro 54, 4, não tenha medo, você não será envergonhado, não tema desgraça, você não será humilhado, queridos, pelo amor do pai, não tema desgraça, não tema desgraça, não tema desgraça, pode acontecer um milhão de coisas, mas nós vamos ter que ter coragem, enfrentar, você não é bastardo, eu não sou bastardo, Romanos 8,15, você tem um pai, você não é um bastardo, não importa como você nasceu, não importa como você foi gerado, você não é um bastardo, o espírito que você recebeu, não te torna escravo, para que você viva novamente com medo, antes o espírito que você recebeu, trouxe a você, o direito de adoção e afiliação, e por causa disso, nós podemos falar, Abba, Papai, o espírito que nos foi dado, queridos, não quer que nós vivamos como escravos, nós não podemos voltar a esse Egito do medo, queridos, pelo amor do pai, eu espero conseguir trazer todos os textos, para vocês, porque depois, eu fui estudar, queridos, eu fui anotar os textos, eu fui digerir, e a Rua Arvinha, você sabe que o Naru Aracoda está falando com você, quando começa a vir um monte de textos, que você não lembrava, e ele aparece, plim, na sua frente, Filipenses 4,6, não posso me inquietar, queridos, eu preciso louvar, não estejais inquieto, por coisa alguma, mas antes as vossas petições, sejam em tudo conhecidas, diante do eterno, pela oração, súplica, e ações de graça, eu preciso louvar, queridos, eu preciso louvar, nós temos estudado, tanto o Salmo 91, Terrim 91, 15,16, ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, e dela o retirarei, ele é cada cheia, ou como é maravilhoso, servir a esse pai, e eu o glorificarei, eu fartaloei, com largura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, além de nós vivermos, o que nós temos de viver, posterior, posterior aqui, nós seremos salvos, nós seremos salvos, é muito importante, que eu vou, concluir aqui, deixando esses dois textos, que foram os textos finais, que eu estudei naquele dia, Terrim 6,4, volta-te a Shem, e livra minha alma, e salva-me por tua graça, depois de pedir isso, eu tenho de dar outra ordem, em Terrim 116,7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso, para contigo, essa foi a conclusão, naquele dia, claro que, eu saí na hora, e fui estudar, queridos, eu fui, buscar a palavra, eu precisava da palavra, e assim, amados, houve vestígios, porque, o medo, esse espírito de parrar, ele produz traumas, na gente, traumas, reais, porque aquilo não aconteceu, mas de alguma maneira, nós experimentamos pelo medo, olha que loucura, gente, o negócio é louco, aquilo de fato, não aconteceu, mas, como eu vi, tudo aquilo acontecendo, aquilo me traumatizou, aquelas imagens, me traumatizaram, porque eram coisas acontecendo comigo, eu não sei, se eu estou conseguindo explicar, quem nunca passou, por um afrontamento, do espírito de parrar, talvez, não possa compreender, a dimensão, do que eu estou dizendo, mas, se já aconteceu, alguma vez, de você ver, um filho morto, no meu caso, eu não somente, eu vi realmente, eu tive, lamentavelmente, essa experiência, que foi um trauma, na minha vida, até o dia de hoje, permanece, mas o eterno, tem me dado força, para enfrentar, esse espírito de parrar, na minha vida, e, a confiança, que eu tenho nele, de que, o que eu pude fazer, pelo meu filho, eu fiz, e que ele conhecia, a verdade, o caminho da glória, então, amados, mas, aquelas coisas, que não aconteceram, comigo, e que eu vi, que iriam acontecer, elas me traumatizaram, que loucura, ai, 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 Adonai, mas é verdade, eu passei, por aquilo, de um modo, de alguma maneira, mesmo que, esse espírito de parrar, não vai me conduzir, ao que ele queria, mas, ele deixou, a ferroadinha lá, aquelas imagens, dentro de mim, elas ficavam, assim, de eu ter que, e eu, queridos, o que que eu fiz? Eu tirava a minha mente, daquilo, eu não deixava as imagens, voltar, eu não deixava, as imagens, queriam vir do trauma, e eu não deixava, porque, se eu deixasse, que elas voltassem, que aqueles pensamentos, voltassem, era como se eu tivesse, eu tinha expulsado, o espírito de parrar, de mim, e agora, eu estava chamando ele, de volta, estava subindo lá, igual chama táxi, lá nos Estados Unidos, né, chamando para voltar, não amados, pelo amor do Todo Poderoso, você foi traumatizado, por um espírito de parrar, não deixa aquelas imagens, voltar não, mas não é do Senhor, isso aí, não é dele, ele não tem planos, para você, de destruição, ele quer que você, complete os seus dias, e que você veja, a sua salvação, ele, ele não quer que você, tenha sua vida interrompida, ele não quer, as escrituras dizem, que ainda, quando a gente, atravessar o momento de fome, vai haver fartura, entre aqueles que temem, do nome de Hashem, não deixa, o espírito de parrar, vir sobre você, para roubar, aquilo que o Eterno tem, para a sua vida, amados, nós não podemos, deixar, que a nossa energia, continue sendo usada, sugada, eu vejo ali, esse ser, sugando a nossa energia, sugando a nossa energia, e usando, porque o que acontece, você foi contaminado, por um espírito de parrar, o que que você vai falar, não vai dar certo mesmo, viu, olha, sabe o que que está acontecendo, olha, viu, já sei até o que vai dar, olha, eu já estou vendo, isso aí, está apontando, viu, já vi, já vi tudo, já viu tudo o que, que você viu, você é vidente, o que que você viu, não céu, mas tudo que eu sonho, acontece, em nome de Exu, repreende isso, olha queridos, eu tenho um problema, vou falar isso para vocês, compartilhar isso, meu marido, que foi usado, para minha libertação, amados, eu não sei, qual era o meu problema, era o meu problema, o molho de tomate, se eu fosse fazer molho, que o molho para ele, poder, para o meu marido usar, tem que ser molho feito, em casa, se eu fosse fazer o molho, se eu fosse preparar alguma coisa, com o molho, eu me queimava, não importava, queridos, era um caso, de ódio, com o molho de tomate, eu não sei, porque, porque eu já ia, eram tantas vezes, que eu já tinha sido queimada, pelo molho de tomate, que eu já olhava, para o molho de tomate, esperando, que eu ia ser queimada, pelo molho de tomate, e de tudo acontecia, queridos, eu ia colocar o molho, dentro de uma, de uma, de uma, uma, uma vasilha melhor, para servir na mesa, o negócio virava no meu corpo, amados, olha, era um caso, é um caso a ser estudado, o que que acontecia comigo, com o molho de tomate, até que um dia, meu marido chegou para mim, e falou, eu falei, amor, olha, eu não gosto de mexer com molho de tomate, toda vez que eu mexo com molho de tomate, eu me queimo, e o meu marido falou, se queimava, como é que se aceita isso na tua vida, queridos, meu marido olhou para mim, e eu me senti um, sabe, um, sei lá, falei, meu senhor, como é que eu posso ainda trazer, algumas falácias na minha mente, e aí, outro dia, eu estava mexendo no molho de tomate, e até eu dei risada, porque não aconteceu nada, eu não me queimei com molho de tomate, queridos, mas era tradição, era tradição, eu olhava para o molho de tomate, e eu falava, xiii, não é, era tradição, às vezes estava tudo certinho, quando eu ia fazer alguma coisa, me queimava, quando não me queimava com molho, me queimava com a panela, então eu tomei um certo trauma, com molho de tomate, por causa disso, amados, nós não podemos ter a síndrome do molho de tomate, na nossa vida, não, queridos, meu marido olhou para mim, eu me senti uma criancinha de colo, como é que nós deixamos, ter essas residências, essas fortalezas, do medo na nossa vida, queridos, que o eterno possa te libertar, estude, pegue os textos, tem tantos outros textos, irmãos estão me mandando, outros textos aqui, não sei se eu vou ter tempo de trazer, mas amados, nós precisamos, identificar que estamos lidando com o Espírito, em primeiro lugar, que nós não estamos lidando com nossos pensamentos, nós estamos lidando com o Espírito, nós temos de enfrentar, conhecendo a palavra, nós temos de resistir, resistir as imagens, que vem para a gente, pela palavra, e vencer ele no poder do eterno, nós não podemos continuar não, queridos, produzindo energia, você não é hidroelétrica, hidroelétrica do mal, não, pelo amor do Todo Poderoso, levanta o teu rosto, e o eterno vai te iluminar, ele quer te libertar, foi o que ele me disse, quando ele falou, fale ao meu povo, o que você viveu, e eu falei, espero ter conseguido, em nome de Yeshua, vamos orar, querido pai, em nome de Yeshua, nós colocamos, esse Espírito de Parhat, diante do Senhor, pelo amor da tua misericórdia, pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, o Senhor é rei, e nós não vamos sucumbir, nós não somos servos deles, nós não somos escravos deles, nós somos servos do Senhor, para produzir vida, produzir coragem, produzir força, na vida dos nossos irmãos, falar palavras, de sabedoria, de entendimento, força, conselho, conhecimento e temor, temor ao Senhor, mas não, a esse Espírito, que quer invadir as nossas mentes, esse Espírito de Parhat, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, dá-nos coragem, a ousadia, nos ajude a usar a tua palavra, como quem manuseia muito bem, a sua espada, uma espada afiada, de dois gumes, que corta de qualquer lado, não importa se venha por trás, ou pela frente, não importa se venha do lado direito, ou do lado esquerdo, nós não seremos abalados, nós não seremos atingidos, nós não fomos levantados, para estarmos como escravos, oferecendo a nossa energia, a nossa força vital, quem o Senhor é em nós, só pode ser usado por ti, nos ajude a vencer, esse Espírito de Parhat, em nome de Yeshua, e nós vamos resistir e vencer pai, e nós te glorificaremos, o teu nome, nas nossas vidas, na terra dos viventes, enquanto aqui estivermos, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.